A audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores de Pato Branco, com transmissão pelas mídias sociais da Casa de Leis. Apresentou vários pontos, entre eles, despesas, arrecadação do município, empréstimos e financiamentos, gastos com a saúde, educação. Também foi apresentado o relatório das obras que estão sendo executadas no município, por exemplo, das escolas, creches, terminal urbano, praças, centro de eventos, teatro e a pavimentação asfáltica. Após a apresentação, foi aberto o espaço para os questionamentos dos vereadores. Todos pediram mais explicações sobre os números apresentados. Neste quadrimestre, o município teve lucro de 25% no período, mais de R$ 131,037 milhões de receita, despesas de R$ 97,990 milhões, R$ 33,046,880 de superávit. Os motivos que levaram isso é uma melhora na arrecadação e uma melhora significativa no uso dos recursos, na otimização dos recursos, na eficiência operacional nos serviços prestados pela Prefeitura. Por isso, conseguiu-se esse superávit. A saúde consumiu 49,5% do orçamento do município, R$ 48,508,885. O município tem recurso de R$ 9 milhões se houver a necessidade para enfrentamento à pandemia. Dos recursos repassados pelo governo federal, especificamente para o combate ao Covid, ainda existem R$ 9 milhões que estão sendo alocados em projetos, estão sendo alocados em vários itens que são colocados para o combate ao Covid. Na semana do dia 31 de maio a 4 de junho, os vereadores vão votar dois projetos para a saúde. Um deles faz referência a um bônus que será pago, que já era pago em 2020, aos profissionais da saúde, no valor de R$ 250,00, o pessoal que está na linha de frente do Covid, como incentivo para esses profissionais que estão lutando tanto em prol da população de Pato Branco. E um outro projeto que vai abrir um edital para processo seletivo simplificado, com profissionais da área de farmácia, de fisioterapia e técnicos de enfermagem, com processo de até um ano de contratação para um processo simplificado. Então, também ajudando aí na questão do pessoal no enfrentamento à Covid.